Fardados a rigor e de vozes afinadas, os mineiros de Aljustrel estão prontos para mais um ensaio. Cantam o alentejo, a vida de mineiro, de braços dados, passo marcado e a embalarem-se uns aos outros. Isso já vem de longe, a gente canta, isso ajuda a música, e isso também tem um bocadinho de perceitas, marcar o passo. E quando se começa a cantar, o solista, primeiro, começa a letra, começa sempre de baixo para cima, não começa em cima, se não descontrola tudo, puxar na ponta é como a moda, começa em baixo. O nosso canto é bem diferente de muitos outros grupos, tem mais garra, mais energias, talvez por cantarmos aquilo que tanto nos toca, neste caso é as minas. É o primeiro grupo coral de canto alentejano criado em Portugal. Já lá vão 88 anos. É o grupo mais antigo de canto alentejano do mundo. Foi criado por mineiros e ainda hoje a sua grande base está precisamente no operariado mineiro. 27 homens, uns mais novos, outros mais velhos, com idades entre os 24 e os 75 anos, cantam para manter viva a tradição do canto alentejano, uma responsabilidade que carregam nas vozes. Com a história que temos atualmente e que temos no nosso ano passado, a responsabilidade do grupo coral dos mineiros é muito mais acrescida. Porque temos a responsabilidade de manter aquilo que outros aguentaram até este momento. Nas vozes do grupo, os mineiros de Aljustreldes e de muitas outras, o canto alentejano tem-se aguentado e é candidato a património da humanidade. Aos poucos e poucos, as pessoas vão percebendo que o canto alentejano, afinal, não é aquela coisa que era dos bêbados e era dos velhos. É algo de todos nós, alentejanos. E enquanto houver alentejanos, tem que ser dignificado. E é isso que eu acho que neste momento os jovens estão a interiorizar cada vez mais. O canto alentejano não morrerá nem em Austrela nem no Alentejo. E aliás, não só não morre, como vai ficar cada vez mais forte. Seja qual for o resultado final, penso que o canto alentejano já ganhou. Represento o valentejo no país de noites velhos.